Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui na Capela da Santíssima Trindade, aqui do bairro das Pedrinhas. E estamos convidando a todos os textos da nossa diocese a prestigiar essas duas procissões que a gente vai ter na quinta e sexta-feira. Quinta-feira é a procissão da fugida, né? A partir das seis e meia da noite, todos os homens dos textos vão se concentrar lá na paróquia da Sé, na catedral. Em seguida, nós vamos em comitivo, em caravana. E o papel dos homens é para exatamente fazer o cordão, para ficar também capuçado, para conduzir a imagem. O certo é que é importante a contribuição de todas as comunidades de oração, de todos os textos dos homens da nossa diocese, para que a gente possa contribuir com essas duas procissões que a gente vai ter e para que a gente tenha, na verdade, uma quaresma bem participativa, notadamente, nessas procissões. E na próxima sexta-feira, que é a procissão de Páscoa. Muito boa noite a todos. E sintam-se convidados a participar desses movimentos.